Olá, boa noite. Meu nome é Carolina Farah, eu sou jornalista da comunicação e marketing aqui do Instituto Mário Pena. Eu tô vendo que algumas pessoas já estão entrando aí pra acompanhar a nossa live de hoje. É mais uma edição do Mário Pena Conecta, né? Que é um espaço que a gente conversa com os nossos especialistas a cada semana, abordando temas da pandemia pra ajudar os pacientes oncológicos a enfrentarem este momento tão delicado aí na vida de todo mundo, né? Que nós estamos vivendo um momento atípico, que ninguém nunca viveu, nunca passamos por isso. E é pra isso que nós estamos aqui, pra tirar todas as suas dúvidas, mande as suas perguntas pra gente. O nosso tema de hoje, ele é emergências em tempos de pandemia. E pra falar sobre isso, nós vamos conversar com a doutora Fernanda Eulalho. Ela, que é coordenadora do pronto atendimento do Instituto Mário Pena. Então, ela vai passar todas essas informações pra você, que tá aí chegando. Então, boa noite, doutora Fernanda. Eu gostaria, primeiramente, que a senhora fizesse uma apresentação para as pessoas que estão aí nos vendo, nos ouvindo, de onde quer que seja. Dá um alô aí pra esse pessoal. Então, boa tarde, né, gente? Boa noite. Boa noite, meu nome é Fernanda, eu sou médica, formada em 2014. Trabalhei inicialmente aí com medicina de família e comunidade. Posteriormente, me formei aqui mesmo no Instituto Mário Pena, sou especialista aí em clínica médica. Continuei trabalhando na inscrição, inicialmente como preceptora mesmo no pronto atendimento SUS, e como plantonista no pronto atendimento convênio. E fui convidada, depois, a assumir a coordenação dos nossos pronto atendimentos mesmo do Instituto. Tá. Antes de começar as perguntas, doutora Fernanda, eu queria lembrar pra quem tá chegando agora, só lembrando o nosso tema de hoje, ele é emergências em tempos de pandemia. E pra você que quer contribuir com a gente, vocês já sabem, né, o Instituto Mário Pena é uma instituição filantrópica. E a sua ajuda, ela é muito importante pra gente. Então, faça a doação, cada centavo que você doa pra gente, ele ajuda, contribui demais pro tratamento de cada um dos nossos pacientes. Você pode doar pelo nosso site, que é o mariopena.org.br. Uma aba lá em cima tem vermelhinho escrito, dou e agora. Lá tem todas as formas de pagamento, de forma super segura. Agora, se você preferir, entre em contato no nosso 0800, é de graça. Você vai conversar com um dos nossos atendentes, é o 0800-039-1441. Repetindo, é o 0800-039-1441. Agora sim, doutora Fernanda, vamos começar com as perguntas. Como é que o pronto atendimento do Instituto Mário Pena, ele se preparou pra enfrentar esse momento de pandemia? Então, Carol, não só o pronto atendimento, mas todo o Instituto Mário Pena, ele vem se preparando desde que nós começamos com os primeiros casos no Brasil. Hoje a gente tem um sistema de triagem mesmo nas portarias do Instituto pra poder aferir os dados vitais, verificar se os acompanhantes, se os doentes, tanto para consulta, pronto atendimento, exames, se eles estão apresentando algum tipo de sintoma respiratório, se tem alguma alteração dos dados vitais. Quando esses acompanhantes são verificados com alguma queixa ou com alguma alteração, a gente já orienta, a gente não pode permitir que eles estejam dentro, né, mesmo das instalações hospitalares. E os nossos doentes, quando vêm pra consultas ou pra exame, a gente orienta eles a procurarem os nossos pronto atendimentos pra que eles sejam avaliados e orientados, se eles podem retornar pra consulta, se eles podem manter mesmo o tratamento oncológico, ou se precisam ser afastados e se manterem em isolamento, com o posterior retorno às atividades mesmo habituais. Então, foi uma forma que nós encontramos de proteger todos os doentes, os profissionais, e até mesmo os próprios acompanhantes, de não estarem em contato, nem entrarem no hospital, portando qualquer tipo de sintomatologia. orientamos bastante, sempre estamos reforçando que, além mesmo desse nosso cuidado, a gente tem que contar com o auxílio deles aos arredores do hospital pra manter o isolamento, os das máscaras e a proteção de cada um. Então, a gente preparou não só como pronto atendimento, mas como instituição pra poder enfrentar esse momento. E é seguro, doutora Fernanda, o paciente vir até o hospital pra receber algum tipo de tratamento? Quais os cuidados que ele deve tomar antes e ao chegar aqui? Então, Carol, não só é seguro como é necessário. A gente tem aqui uma grande quantidade de doentes oncológicos que não podem ter o tratamento interrompido, então eles têm que permanecer com as consultas, com os controles. E o pronto atendimento, ele também é uma parte fundamental no cuidado da saúde do doente. Então, o doente não deve deixar de procurar o atendimento. Ele deve sair de casa preparado, com orientações gerais mesmo. Então, a gente precisa estar portando máscara, precisa evitar tocar outras pessoas, estar sempre higienizando as mãos, ter os cuidados mesmo pessoais, mas eles não podem deixar de cuidar da saúde dele. Ou seja, passou mal, não está se sentindo bem, não é pra deixar de procurar o atendimento. É só ter realmente uma conscientização de procurar da melhor forma, se proteger quando ele vier ao hospital, e de preferência, vir sozinho quando tiver condições pra isso, ou se tiver condições e tiver necessidade de vir com o acompanhante, que seja um acompanhante que não esteja na nossa certificação de risco, não seja um idoso, não seja uma pessoa que esteja com alguma doença, pra gente evitar realmente qualquer exposição a mais desnecessária. A gente sabe que tem pessoas que têm condições de vir sozinha, mas tem pessoas que precisam ser acompanhadas. Mas esse acompanhante precisa estar saudável, não pode ter sintomas gripais, e precisa ao máximo estar fora do grupo de risco. Doutora Fernanda, eu tô vendo que tem muita gente entrando aqui agora, né? As pessoas, muita gente não conseguiu acompanhar. Então, pra você que está chegando aí agora, só reforçando o nosso tema de hoje, nós estamos abordando o atendimento em pronto, o pronto atendimento aqui do Instituto Mário Pena nesse período de pandemia. E quem tá aí conversando comigo é a doutora Fernanda Eulália, que ela é responsável por essa área. Doutora, tem uma coisa que é muito importante, que as pessoas, muita gente não sabe, e eu vejo que a gente recebe como dúvidas constantes aqui. As pessoas não sabem que existem dois tipos de pronto atendimento aqui. Que nós não atendemos somente o SUS, né? Nós atendemos também por convênio. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem, então, uma estrutura hoje bem semelhante nos dois pronto atendimentos. O pronto atendimento convênio, o pronto atendimento SUS, com matriagem 24 horas, atendimento médico 24 horas. O que a gente tem de mais importante, diferencial desses dois setores nossos, é que o nosso pronto atendimento convênio, ele está de portas abertas para as demandas espontâneas de todos os doentes que possuem convênio, cadastrado mesmo no nosso hospital, que são atendidos no nosso hospital, sejam essas quais férias demandas. Demanda de paciente oncológico convênio que precisa de um atendimento, demanda de doente clínico, demanda de qualquer tipo de doente adulto que precisa de uma avaliação em pronto atendimento. Já o nosso pronto atendimento SUS, ele é um pronto atendimento mais restrito, porque ele só atende mesmo o doente que tem algum tipo de tratamento ou acompanhamento oncológico na instituição. Então, assim, são doentes que têm também uma entrada de demanda espontânea, que podem vir do domicílio e procurar o atendimento, como eles também podem ser encaminhados dos ambulatórios, dos consultórios, para poder atender qualquer tipo de descompensação, para poder avaliar necessidade de internação ou algum exame que precisa ser feito com urgência, inclusive também para receber hemotransfusão quando necessário e ser internado também quando necessário. A gente atende uma quantidade muito grande de doentes que vêm muitas vezes do interior, o Instituto atende realmente a ciências oncológicas a nível estadual. Então, muitas vezes a gente precisa de um suporte clínico de um doente que veio de longe e que não tem condições daquele momento de retorno, ou às vezes não tem uma necessidade de internação, mas precisa de um suporte clínico. Então, esse doente é referenciado para nós. Então, basicamente, a gente consegue atender globalmente, tanto o doente conveniado, o convênio mesmo, quanto o doente nosso oncológico, quaisquer que sejam essas demandas dele quando eles se apresentam a nós. Vamos falar agora um pouco mais específico, doutora Fernanda. Quem que deve procurar o pronto-atendimento nesse momento de pandemia? É muito importante a gente frisar isso, que as doenças continuam existindo, elas precisam de intervenção. E quem deve procurar o pronto-atendimento agora é aquele doente que está com uma situação aguda. O que significa isso? Significa algo novo que está acontecendo na vida. Pode ser uma pessoa que não tem nenhuma doença e apresente um sintoma novo, ou pode ser um doente que já tenha outras doenças crônicas, mas que essa doença, ela mude de comportamento. A gente não pode deixar de procurar atendimento médico, mesmo em situação de pandemia, para evitar que a gente tenha uma doença grave, que não seja atendida, às vezes, num momento mais precoce, pelo medo de buscar o pronto-atendimento. O que se falou muito da conscientização mesmo em buscar atendimento médico é da gente não deixar aquelas queixas crônicas, aquelas queixas de consultório, aquelas queixas que são de meses de evolução, entrar em um pronto-atendimento, mesmo expor o doente, sem ser uma queixa aguda. Mas toda queixa aguda, ela deve ser avaliada. Eu venho reforçando isso muito aqui. Quem vem nos acompanhando nas últimas lives, eu venho constantemente, eu, tanto o doutor Rodrigo, que foi a primeira live, a doutora Reni, na semana passada, nós viemos sempre frisando isso. O paciente, ele não pode, né, doutora Fernanda, deixar de procurar o atendimento, com medo ou preocupado em ser, contrair o coronavírus, não pode, porque às vezes pode chegar num estágio que a situação complica-se ainda mais. E isso vale principalmente para o paciente oncológico, que é o nosso maior foco, o nosso maior público aqui. Então, não espere, venha, nós estamos de portas abertas para atender você, paciente alcológico. Vamos falar agora mais um pouquinho, doutora Fernanda, e qual é o tipo de paciente que ele pode esperar, ele não precisa vir de imediato ao pronto atendimento? O que a gente tem gostado muito de reforçar, sabe, é muito essa questão das doenças crônicas, ou das demandas que têm um longo prazo, que elas já estão acontecendo com qualquer tipo de indivíduo, e que elas não vão ser nem resolvidas a nível de pronto atendimento. Então, os doentes que têm as doenças crônicas, eles têm que tentar ao máximo manter o acompanhamento, conforme a orientação do médico de consulta habitual, os controles de pressão, da diabetes, eles não podem ser deixados de lado, as doenças mesmo oncológicas, também não. Então, eles têm que tentar, ao máximo, fazer o controle crônico com o médico assistente. E buscar orientações a ele também, quando houver qualquer tipo de alteração de comportamento mesmo da doença. Mas é lógico, se não tivermos acesso a esse médico, ou se a doença começar a se comportar de uma forma diferente, se a pressão que antes era controlada, ela começar a descompensar, se uma dorzinha que tinha, uma falta de ar, ela mudar de característica, ela tem que ser avaliada por um médico. Como eu disse anteriormente, muitas dessas doenças, quando elas esperam em casa, elas se apresentam para a gente no pronto-atendimento com uma forma muito mais grave. E, às vezes, algo que poderia ser controlado realmente em casa, acaba tendo necessidade de internação. Mas, no caso de dúvida, o médico sempre deve ser buscado para poder orientar o doente. Mesmo que a orientação seja, não, isso não é, isso não tem necessidade de buscar pronto-atendimento, ou isso a gente não vai resolver no pronto-atendimento, isso é uma consulta ambulatorial, um exame ambulatorial. O que não pode haver é a dúvida e a insegurança de estar passando por uma situação fora do habitual e permanecer em casa, muitas vezes, em sofrimento. Vamos falar um pouquinho agora, doutora Fernanda, dos cuidados que nós temos adotado, né, aqui dentro do Instituto, mesmo sendo com os funcionários ou com os pacientes e com os acompanhantes. Para todo mundo que está aí assistindo, vocês podem perceber, eu e a doutora Fernanda estamos sem máscaras, mas por quê? A doutora Fernanda, ela está numa sala, eu estou em outra, nós estamos mantendo a exigência necessária e exigida por controle, né, mantendo o distanciamento, isso a gente tenta fazer também, tenta, não, nós fazemos com todos os nossos pacientes e com os acompanhantes que chegam aqui. Nós temos álcool espalhado por todo o hospital, por todas as nossas instalações, máscaras são distribuídas também nas entradas principais dos nossos atendimentos para quem chega e poder se proteger, mas a gente precisa dar um alerta, né, doutora Fernanda, para os acompanhantes que vêm trazendo os pacientes, quando que isso é necessário? Então, o que a gente já falou anteriormente, existem doentes que precisam de acompanhante, a gente atende idosos, a gente atende pessoas que precisam de auxílio de locomoção, e o que a gente tem tomado de cuidado mesmo, se orientar extensivamente que o acompanhante quando ele vier, de preferência, não do grupo de risco. Quando não houver realmente jeito, precisar realmente, as vezes são dois idosos que moram juntos, só tem um ao outro, e precisarem acompanhar, não vir se tiver realmente com sintomas expiratórios. Quando a gente tem esse contato, identifica o acompanhante com alguma queixa, com alguma alteração, a gente tenta orientar, olha, fica em casa, se cuida, qualquer coisa, procura atendimento, mas realmente dessa forma a gente não pode permitir a entrada. Mas existem os doentes que precisam ser acompanhados, a gente pede muita colaboração da família, de sempre delegar aquela pessoa que está em melhor condição para acompanhar quando necessário, que não esteja doente, a gente sabe que precisa do acompanhante, que muitos doentes precisam de um cuidado a mais, precisam de alguém para auxiliar, e de forma alguma o Instituto quer vetar esse tipo de auxílio. a gente só quer realmente duas coisas, primeiro, que o acompanhante com sintomas ele realmente não tenha acesso para não colocar em risco todos os nossos doentes e todos os nossos também colaboradores e funcionários, e a gente também não deseja que nenhum acompanhante de faixa de risco ele entre no hospital e corra também esse risco por estar se expondo. Então a gente só pede realmente no cooperação geral, sintomáticos permanecer em casa quando não houver jeito, quando precisar vir alguém do grupo de risco comparecer com todo o cuidado. Então assim, higienizar bastante as mãos, vir de máscara, não tocar o rosto e ter todo o cuidado mesmo, porque é um ambiente hospitalar que a gente tenta cuidar, todos que estão aqui estão precisando de cuidado de saúde e a gente tem que cuidar deles e a gente também não quer descuidar daqueles que vêm cuidar dos nossos. Então é um cuidado dos dois, de quem está aqui dentro com a gente precisando tratar e de quem está vindo tratar também do, ajudar no tratamento do nosso doente. Bom, doutora Fernanda, nós já falamos em algum momento aqui sobre o atendimento que nós estamos priorizando neste momento de pandemia. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o nosso pronto atendimento, ele está atendendo só o paciente oncológico? Como é que está sendo especificamente o atendimento do paciente que chega aqui ou com suspeita ou com a confirmação do COVID no pronto atendimento? Como eu falei antes, todo o nosso atendimento ele está normalizado, a gente continua atendendo tanto as demandas ambulatoriais quanto as demandas de urgência. As demandas de urgência oncológicas elas são muito frequentes e as outras demais demandas de urgência elas também não deixaram de existir nesse momento. Então a gente tenta estruturar da melhor forma possível. Então assim, seja uma urgência oncológica que vai vir receber todo o cuidado necessário seja um paciente que a gente também hoje em Belo Horizonte e na realidade assim a nível nacional a gente não consegue ter um local que seja completamente livre de um atendimento de um doente que esteja sintomático com sintomas respiratórios. Então para poder conseguir separar mesmo proteger os doentes os acompanhantes os funcionários todos a gente tem setores diferenciados com proteções diferenciadas para cada caso o doente que ele chega com qualquer queixa ele além de ser triado ele é extensivamente questionado a respeito de sintomas respiratórios para a gente realmente não deixar passar esse doente na triagem e a partir do momento que ele é triado com qualquer sintoma ele é direcionado para um setor separado um setor separado de espera um setor separado de consulta com um profissional devidamente paramentado onde ele vai receber a medicação onde ele vai realizar os exames inclusive se tiver necessidade de internação ou locomoção entre hospitalar a gente vai ter realmente um elevador diferenciado para esse doente com sintomas para a gente evitar qualquer tipo de contaminação a gente não tem como deixar de atender nem o doente oncológico com sintomas respiratórios nem o doente clínico isso não é o correto então a gente separa mesmo protegendo deixando os setores reservados para esse atendimento e com higienização após para evitar qualquer tipo de contaminação mesmo entre hospitalar já que nós estamos falando aqui de sintomas doutora Fernanda quais deles que o paciente ele passou a sentir ele não deve de forma alguma deixar de procurar o pronto atendimento então qualquer tipo de sintoma respiratório leve tosse coriza dor de garganta cefaleia são sintomas que a gente prioriza a manutenção do domicílio porque são sintomas que tem que ser resolvidos com sintomáticos com remédio para dor remédio para febre e com isolamento domiciliar agora a febre que não passa o cansaço que muitas vezes não é identificado mas assim a dificuldade de falar porque cansa a dificuldade de fazer qualquer tipo de atividade dentro de casa porque cansa qualquer tipo de sintoma que fuja de sintomas simples como coriza tosse dor de garganta eles devem ser avaliados por mais que muitas vezes esses são sintomas mais frequentes desculpa doutora Fernanda sim são sintomas frequentes junto com a perda do paladar e a perda do olfato então são sintomas que chamam a atenção que o doente ele realmente tem que ficar atento principalmente atento a essa questão da falta de ar da febre que não passa de uma sonolência a mais que tem que ser realmente avaliados por um médico por mais que não levem a uma internação mas eles precisam de uma orientação e de um exame realmente especializado para poder falar olha o quadro agora realmente não está tão simples mas não precisa de internação se acontecer isso e isso precisamos internar ou então assim olha não realmente é um quadro que a gente precisa agora ter mais cuidado que você precisa estar sob vigilância médica contínua às vezes precisar de um oxigênio então assim essa separação ela é mais sintomas de gripe de resfriado como coriza dor de garganta observar nunca é não fazer nada é observar e procurar atendimento na alteração na falta de ar na febre que não passa na sonolência que não é o habitual isso tem que ser realmente avaliado por um médico vamos lá o paciente ele teve os sintomas chegou aqui no pronto atendimento e aí eu queria agora que a senhora falasse um pouquinho como que funciona o processo de triagem a partir do momento que o paciente chega aqui com os sintomas da covid como é que funciona o que é que é feito a triagem ela começa lá atrás da entrevista mesmo do enfermeiro junto ao doente como eu disse no momento de pandemia com indagações exaustivas a respeito dos sintomas respiratórios pra gente não deixar passar nada desse momento pra frente esse doente ele já é direcionado a um setor de aguardo de atendimento médico separado dos doentes que tem outras queixas ele vai ser triado como eu falei anteriormente exaustivamente perguntados então os respiratórios é algo que a gente tá fazendo realmente pra não deixar passar qualquer tipo de suspeita e ele vai ser direcionado a um local de aguardo de atendimento médico separado das outras queixas o médico vai atendê-lo devidamente paramentado com roupas realmente pra evitar qualquer tipo de contaminação pelo contato ele vai ter os exames que ele precisa também a gente tem uma comunicação com o setor então precisa de um exame de sangue o setor do laboratório ele tá ciente que o doente é um suspeito então ele vai vir também preparado e paramentado setor de exames de imagem precisa fazer um raio-x uma tomografia eles são comunicados também esse doente ele vai pra lá na segurança dele e da equipe devidamente isolado e todos os setores são higienizados após a realização dos exames e é um doente que a gente realmente prioriza o atendimento pra gente definir precocemente precisa internar vamos interná-lo a gente tem uma aula separada inclusive só pra essa internação como eu disse a gente tem o levador separado pra isso a gente tem os leitos separados pra isso não são doentes que ficam junto a outros doentes e não tem internação é um doente também que a gente quer orientá-lo de forma adequada e liberar para o isolamento domiciliar também de forma adequada e rápida pra evitar que ele fique realmente fora do domicílio dele e evitar qualquer tipo de contaminação de qualquer outra pessoa não só de outros doentes mas de profissionais de pessoas mesmo no trânsito dele do pronto atendimento até o domicílio Doutora Fernanda durante a semana a gente começa a divulgar o que nós vamos falar na live da semana e a gente já abre uma caixa de perguntas pra quem quiser já mandar suas dúvidas e uma pergunta nós estamos falando só retomando aqui nós estamos falando de pronto atendimento em tempos de pandemia e uma pessoa mandou pra gente querendo saber no decorrer da semana qual que é a diferença de pronto atendimento para pronto socorro o que a gente tem de diferença hoje é uma diferença um pouco conceitual mas prática também o pronto atendimento seria o que a gente tem hoje de mais fácil atendimento que seriam as UPAs então são setores que a gente vai atender a demanda de urgência mas esperando-se que essa demanda precise de uma menor complexidade de tratamento e não esteja necessariamente vinculada a um hospital então quando você procura atendimento em uma UPA você tem o atendimento da urgência você tem a parte das suas queixas a grande maioria resolvidas mas você não tem um hospital interligado àquela UPA para alguns exames para alguns casos mais complexos o pronto socorro ele já é uma unidade vinculada a um hospital que tem um pouco mais de recurso ou seja ele tem que atender um paciente com uma gravidade maior então é um local onde se atende acidentes automobilísticos suspeitas de infarto AVC são coisas também agudas mas que precisam às vezes de uma tomografia de uma ressonância de avaliação de um especialista que a gente não consegue inicialmente num pronto atendimento que vai atender a urgência vai precisando de um suporte hospitalar ele vai proceder a uma transferência a uma internação e o pronto socorro ele vai ter um pouco mais de recurso para tentar fazer esses exames e resolver o caso sem necessariamente muitas vezes sem necessidade de internação mas com o respaldo de uma estrutura hospitalar vinculada a ele então normalmente o pronto socorro está dentro de um hospital e o pronto atendimento pode estar dentro do hospital ou não Outra dúvida diferença de emergência para urgência dentro de um pronto atendimento Essa é muito boa porque realmente as pessoas usam os termos de uma forma corriqueira e tem diferença entre os dois termos A urgência ela é uma situação grave que ela pode levar a um risco eminente de vida mas ela não é um risco eminente de vida quando ela se apresenta mas se não houver nenhum tipo de intervenção se você não fizer um tratamento um exame que consiga barrar ou melhorar aquela queixa aguda ela pode se tornar uma emergência a emergência ela já é uma situação em que ela é um risco iminente de vida se você não intervir de uma forma ativa naquele momento o doente pode evoluir a óbito em poucos segundos então são coisas complementares e não são não são o mesmo conceito não são as mesmas palavras não são palavras que tratam do mesmo conceito mas são palavras complementares a urgência ela se torna uma emergência quando você não tem a devida intervenção e a emergência se você não intervir ela leva realmente a um risco iminente de óbito vamos voltar então doutora Fernanda a falar um pouquinho do tratamento aqui da covid no Instituto Mário Pena existe vamos reforçar explicar para quem está chegando aí agora a gente já vem abordando mas é bom a gente falar mais explicar direito isso como é que é o espaço aqui dentro do Instituto para os pacientes que são tratados com a covid-19 esse espaço esse espaço separado como é que as pessoas têm muita dúvida com relação a isso então a gente tem realmente hoje uma enfermaria que ela é direcionada ao doente que é suspeito e confirmado então a gente tem realmente barreiras físicas que seriam divisões parede porta a pessoa quando ela entra nesse setor a gente tem algumas coisas a gente chama zona amarela e zona vermelha que seriam as zonas de possibilidade de contaminação então a partir do momento em que o profissional o doente ele é identificado como a suspeita ele tem necessidade de internação ele já está no setor separado dos demais doentes procedendo à internação a pessoa que leva esse doente para a internação ela está parlamentada o doente vai seguir por um caminho livre vai entrar em um elevador separado que vai ser higienizado após o transporte do instrumento e vai entrar também nessa ala nessa enfermaria separada dividida por uma porta dessa porta para a frente a gente considera que é uma zona amarela que já existe uma chance de contágio então a gente tem que entrar nela com o mínimo de proteção a zona vermelha ela é proibitiva você entrar sem a paramentação completa então o profissional ele tem que estar com a implementação a face shield o óculos a máscara de proteção o capote permeável para minimizar qualquer tipo de contágio lembrando sempre que a gente individualiza isso então de um quarto que é uma zona vermelha para outro quarto que é uma zona vermelha a gente não continua com os mesmos materiais de proteção descartáveis todas as luvas todos os capotes tudo isso é descartado a proteção individual mesmo que é o óculos e a máscara e a proteção do profissional essa muitas vezes pode ser utilizada de um doente ao outro porque não está levando o risco do doente ao outro e sim está protegendo o profissional mesmo de contrair algum tipo de contaminação então a gente tem essas enfermarias separadas que funcionam até assim a medicação separada já ela chega nessa aula pré-internação e os profissionais estão lá dentro devidamente experimentados com essas medicações alimentação tudo para proteger os doentes os profissionais e todos os outros setores do hospital para a gente concentrar mesmo os casos em um setor separado para que não haja transmissão intrahospitalar que é também uma das nossas grandes preocupações a senhora falou agora em pré-internação né vamos falar agora um pouquinho da internação a partir do momento que o paciente ele é internado né o que é que é feito são exames como é que é feito esse tratamento aqui dentro passa do setor de pronto atendimento para outro setor vamos explicar isso um pouquinho para o paciente porque isso é outra dúvida né está tudo muito incerto as pessoas com muitas dúvidas de como que acontece o que é que é feito fala um pouquinho para a gente sobre isso agora todo tratamento que a gente tem condições e que realmente a gente tem que iniciar pré-internação a gente já inicia pré-internação mesmo no pronto atendimento o doente ele não chega no pronto atendimento ele é uma suspeita ele precisa de internação e ele é internado ele chega no pronto atendimento ele é avaliado ele tem condutas relacionadas com as queixas dele então ele precisa de um oxigênio ele já está no oxigênio no momento em que ele chega no pronto atendimento e a gente já inicia protocolos mesmo de medicação e de exames inclusive para diagnóstico diferencial como a gente tem falado bastante aqui do doente oncológico do doente clínico lembrando que a gente tem os dois pré-atendimentos a gente às vezes precisa de outros exames porque os sintomas são muito inespecíficos a tosse tanto no doente clínico quanto no doente oncológico ela tem mais de uma causa não só a COVID ela pode vir o cansaço a falta de ar pode vir com uma descompensação de uma doença cardiológica uma descompensação mesmo de uma doença neoplásica a gente pode ter metástases pulmonares líquido no pulmão são coisas que a gente não pode deixar de tratar pensando simplesmente que tudo que vier como tosse como canseira é COVID porque senão a gente perde o tempo aquele tempo que eu falei que é importante do tratamento aquele tempo que fica em casa com canseira que tem que procurar atendimento que às vezes chega com uma canseira mais severa que a gente quer realmente otimizar então a gente não deixa de investigar o doente por suspeita a gente investiga ele com todos os cuidados com as zonas separadas com o local separado com o setor de exame que vai fazer o exame e depois vai ser higienizado ele não vai estar lá num ponto doente que não seja suspeita pra gente não atrasar o tratamento porque muitas vezes um líquido que acumula no pulmão que precisa de uma drenagem ele precisa de uma drenagem urgente pra aliviar a canseira do doente e se ele não foi identificado no pronto atendimento se ele só simplesmente chega com tosse canseira e for internado a gente perde tempo de tratamento porque a gente não quer hora nenhuma é perder tempo o nosso doente qualquer que seja a causa que ele venha pra cá seja oncológico seja clínico a gente quer ganhar tempo de tratamento pra que ele consiga internar da melhor forma ser tratado da melhor forma e sair também de alta da melhor forma possível então assim a gente baseia todo o tratamento em o que a gente tem de diretriz o que a gente tem de estudo mesmo são estudos a gente tem uma doença muito nova tem muitos tratamentos que estão sendo ainda questionados de eficácia do que a gente precisa fazer se vai ter mais se tem mais efeito colateral se aumenta a mortalidade se diminui a mortalidade então tudo que é feito ele é feito individualizado de acordo com o quadro e respeitando as evidências científicas que a gente tem sempre lembrando que não podemos deixar de descobrir outras causas pros sintomas e atribuir que tudo é covid nem tudo é covid e outras doenças estão aí matam da mesma forma se não houver uma intervenção precoce antes da gente encerrar doutora Mariana eu queria só fazer o registro aqui de algumas pessoas que estão entrando aqui Camila Sara Mariana Matheus Diego Margarida Tereza Nelson Tiago são pessoas que aqui no decorrer da nossa conversa estavam sempre presentes aqui sempre falando alguma coisa Monteiro muitas pessoas mandando mensagens falando que o assunto é muito pertinente eu queria agradecer a vocês mas antes da gente encerrar eu quero passar a palavra para a senhora doutora Mariana para fazer as considerações finais Carol então uma das coisas que eu deixei de falar e que é muito importante é que a gente às vezes sente essa demanda do doente de realmente ter perdido às vezes um contato maior com o médico que cuida das doenças do dia a dia sentir uma necessidade realmente de procurar o atendimento por coisas do dia a dia mas que não está conseguindo resolver a gente sempre pede para tentar inicialmente para o que é do dia a dia o contato mesmo com o médico que cuida da doença que faz o cuidado a longo prazo do doente que reforçar muito o cuidado agora com as receitas de uso crônico de não desesperar a medicação acabar para procurar conseguir uma nova receita estar sempre atento com a saúde é o momento da gente cuidar realmente dos problemas que a gente já tem e da saúde que a gente já tem se você já não tem nenhuma doença tentar não esquecer nesse momento de se alimentar de uma forma adequada de ter realmente um período de sono período de descanso para que a gente também não caia em estafa no estresse procurar ajuda lembrar que não temos só problemas de saúde orgânicos a gente também tem a saúde mental que a gente não pode descuidar e lembrar sempre aos doentes os diabéticos os hipertensos que sempre tem aquelas receitas muitas vezes receitas grandes receitas complexas diversas medicações que existem descompensações que precisam vir a um pronto atendimento e não tenham medo a gente tem medo por vocês a gente tem medo e receio de vocês ficarem em casa precisando da gente sendo que a gente está aqui para poder atendê-los da melhor forma possível e todo cuidado para não haver uma contaminação de nenhum de vocês a gente está tendo e a gente vai ter sempre mas a gente quer todo mundo saudável da melhor forma possível para a gente poder passar realmente por esse momento e sair assim como uma lembrança que passou e sair da melhor forma pensar assim nossa que bom que eu fui no pronto atendimento aquela hora que eu realmente precisava que bom que eu não tive medo eu estava seguro e a gente saúde e segurança dos nossos lentes sim eu queria agradecer então doutora Fernanda a sua participação aqui no Mário Pena Conecta dessa semana eu tenho certeza que a nossa conversa ela foi muito explicativa para muitas pessoas que eu estou vendo aqui estão agradecendo as explicações e deixar esse espaço aberto para sempre que a senhora quiser voltar estamos à disposição tá certo e aproveitando só para quem não acompanhou a nossa conversa desde o início nós falamos hoje sobre a emergência no nosso pronto atendimento se você não acompanhou desde o princípio e quer rever a nossa conversa ela está no nosso IGTV do Instagram ou também no nosso canal do YouTube então você pode entrar lá e acessar de novo antes de terminar eu gostaria só de lembrar mais uma vez se você puder contribuir com a gente fazer uma doação entre em contato entra no nosso site que é o mariopena.org.br lá em cima no seu lado direito tem um dou e agora é super seguro ou também pelo nosso telefone é o 0800 039 1441 0800 039 1441 a sua doação ela é muito importante para cada um dos nossos pacientes obrigada por vocês que estiveram aí com a gente acompanhando por tudo pelas perguntas pelo carinho que a gente recebeu de cada um de vocês na semana que vem nós voltamos com outro tema e outro especialista aqui do Instituto Mário Pena para falar dessa dificuldade e como vem sendo o atendimento no tempo de pandemia acompanhe as nossas redes sociais e no decorrer da semana nós vamos divulgar e falar mais um pouquinho sobre o próximo tema então até semana que vem tchau, tchau tchauzinho Tchau 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 Tchau